Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Hum, família, que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra, esse Renault Logan 2022 1.0, completo de tudo. O mesmo já tem kit de GNV totalmente legalizado, hein? GNV não? Não, não tem não, né? O homem não gosta de GNV, família. O carro tá todo original pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal, família. Acabamos de encontrar no Feirão. 2022 é o ano 1.0, motorização. Olha lá, família, dá uma atenção no interior dessa nave. Pra vocês aí, ó, que tem interesse, pediu no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. O mesmo tá com 35 mil, caindo e rodado, família. Mas o principal é agora. A pergunta, a pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 50 mil reais, minha família. Isso mesmo. Isso é preço final, irmão? Tem desconto, né? Negociar, família. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vem pelo canal. É o 988-86-8178. Se interessou, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra, esse Cobot LS, no caso aqui, irmão, esse carro, ele não é completão, não, né? Ele só tem ar condicionado e direção hidráulica, né? É. É aquela versão LS que o pessoal, né? É, família. Pra vocês aí que tem interesse de aplicar, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra. 2012 é o ano. 1.4 motorização. Pra vocês aí, família, que tem interesse, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Pra vocês aí que tem interesse, pediu. Acabamos de encontrar e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Família, dá uma atenção no interior desse carro. Muito show de bola. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 25 mil. Vamos deixar o contato pessoal de casa ligar? Olha lá, família. É o 98775-2771. Se interessar, família, é só chamar o home. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra. É só saber o trem de 2014 1.6. Completa de tudo, família. Pra vocês aí, que tem interesse, vem pedindo no canal. Cleiton. Mostra o Saveiro do Feirão da Jana Bezerra. Cleiton. Cadê o Saveiro? Olha lá, família. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 1.0. Completa de tudo, 2014. Eu vou mostrar o interior do carro. O dono acabou de informar aqui que o pai dele levou a chave do carro. E deixou o carro trancado. Mas a mesma tá muito conservada, viu? Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 34 mil. Você leva pra casa essa nave pra sua garagem. Eu vou deixar o contato, caso é de interesse. Vá lá que vê pelo canal. É o 9? 9258. 9258. 458. 458, família. Se tem interesse opressivo de carro, é só chamar o home. Tamo junto. E vamos que vamos, família. Que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Janabiserra. Esse Corsa Classic 2011 1.0. Completo de tudo, família. Pra vocês aí que tem interesse em carro e pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. 2011 é o ano. 1.0 motorização. Vá lá, família. Dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. Pra vocês aí, família. Que tem interesse. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Eu vou mostrar o interior do carro, família. Pra que vocês possam ver melhor. Vá lá, família. Se liga no interior desse carro. Pra vocês aí que tem interesse. Pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 14 mil reais em que antes você leva pra casa esse Cossa Classic ano 2011 1.0 com kit de GNVG2 totalmente legalizado. Olha, família. Mais inscritos do canal. Vem de onde? Já boa. Já boa. Olha lá. Assiste mesmo os vídeos lá. Olha lá, família. Muito obrigado de coração pelo carinho. Tamo junto. E vamos que deixar o contato, família. Caso de interesse. Fala que vê pelo canal. É o 9... 9674-0717-0717, família. Se interessou, é só chamar o nome. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bizerra esse Ford K2009 1.0. Esse carro é completo, amor? Esse carro? Ele tem trava, vidro e alarme. O meio tem travas, vidros e alarme, família. Pra vocês aí que tem interesse. Pediu no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. Mas o principal é agora, família. A pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 10.900 reais, família. Isso mesmo. 10.900 reais. Você leva pra casa. Esse Ford K2009 1.0. Com travas elétricas e vidros elétricos. Vamos deixar o contato pro pessoal de casa ligar. É o 9... 9936-8393. 9936-8393. Família, se interessou, é só chamar o nome. Tamo junto e vamos que, família. Se vier pelo canal, sai por 10.400 reais. Família, se interessou, esqueça tudo. E chamo o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Mais inscritos do canal. São Lourenço, assiste mesmo o nosso vídeo. Com certeza. Como é o seu nome? Luciano. Nosso amigo Luciano. Olha lá. Muito obrigado de coração. Quer mandar um abraço pro pessoal de casa, família? Um abraço a gente todo. Olha lá. Tamo junto. E vamos que vamos. Olha lá, família. Mais inscritos do canal. Nosso amiginho Davi. Quase todo domingo o homem tá por aqui, né, Davi? Trazendo o carrinho com o pai dele. Já tá entrando no ramo dos carros. Daqui a pouco, se Deus permitir, é um empresário, né? Pra abrir uma agência. Vai ou não vai? Com fé em Deus, né, Davi? Com fé em Deus a gente vai chegar lá. Continuando essa pegada. Sempre obedecendo o paiinho, obedecendo a manhinha. Que um dia eu quero ver você com a agência topada. E me chamando pra gravar seus carros, beleza? Tamo junto. E vamos que vamos. Vamos, vamos, chegamos. Devido ao grande feriadão aí de São João, né? Alguns lojistas da família, eles não conseguiram chegar lá no feirão da Joana Bezerra. Por conta dos funcionários, né? Eles precisam de diversos funcionários pra tá levando esses carros. Lá pra o feirão da Joana Bezerra. Com isso, está incluído o nosso amigo Manteiga. Ele ligou pra mim. Eu falei que infelizmente não vai ter como chegar lá no feirão da Joana Bezerra. Explicou a situação, né? Mas você vai lá pra loja. O homem já me pegou cedinho lá no feirão da Joana Bezerra. E a gente tá aqui na loja do homem. Trazendo conteúdozão bacana aí pra você. Beleza, família? Já peço a vocês aí que deixe o like. Deixe seu comentário. Compartilha nossos vídeos. Porque é isso que nos fortalece, família. Eu me acordei três horas da manhã. Quatro horas eu já tava na rua, família. Pra trazer esse conteúdozão topado aí pra vocês. Pra que vocês possam assistir no conforto do seu lar. Família, dá moral pra gente. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito. Quem não me segue no Instagram. Começa a seguir lá, família. Cleiton Cundosina Oficial. Dá essa moral pra gente. Segue no Instagram. Esse que tá aparecendo aqui embaixo. Tamo junto. E vamos que vamos, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui na loja do nosso amigo Manteiga. Esse Fiat Palio Atrativo 2013 1.0. Completo de tudo naquele modelo. Família, muita gente vem pedindo aqui no canal. Cleiton, cadê os Fiat Palio Atrativo? Lá do feirão da Joana Bezerra, família. A gente acabou de encontrar aqui na loja do homem. E já estou mostrando primeira mão pra vocês. 1.0 motorização 2013 é o ano. O mesmo tá muito conservado pelo ano, viu? Pra vocês aí que tem interesse de pedir no canal. Acabamos de encontrar aqui mesmo, família. Na loja do homem. 1.0 2013 completo de tudo. E o mesmo já vem com kit de GNV totalmente legalizado. Olha lá. Dá uma atenção no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 24.900 reais você leva pra casa esse Fiat Palio Atrativo 2013 1.0 com kit de GNV totalmente legalizado. Família, eu vou deixar o contato caso de interesse. Fala que vê pelo canal. É o 98629-3228. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Olha, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui na loja do nosso amigo Manteiga. Esse Peugeot 206-2008 1.4. Completo de tudo, família. Pra vocês aí que tem interesse em brincar. Vem pedindo no canal. Cleiton. Cadê os Peugeot 206? Lá do Ferro da Jona Bezerra. Ó, família. Acabamos de encontrar. E já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. 1.4. Motorização 2008 é o ano. O mesmo tá muito conservado pelo ano. Pra vocês aí, família, que tem interesse em pedindo no canal. Acabamos de encontrar. E já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Fala, família. 10.999. Você leva pra casa esse Peugeot 206 1.4. Completo de tudo. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 98629-3228. Se interessou, família, é só chamar o Rumi. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui na loja de manteiga. Esse Sandero 2012 1.0. Completo de tudo, família. Pra vocês aí que tem interesse em brincar. Vem pedindo no canal. Cleiton. Cadê os carros diferenciados? Carro no preço. Olha lá, família. Acabamos de encontrar. E já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. 2012 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo é completo de tudo. Família, pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal. Acabamos de encontrar aqui na loja do nosso amigo manteiga. Hoje o homem não foi pra um feirão devido a esse feriadão aí. E hoje eu tô aqui na loja dele trazendo esse conteúdo bacana. Pra que vocês aí no conforto da sua casa possam nos assistir e realizar o seu sonho. 2012 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo tá muito conservado pelo ano. Pra vocês aí, família que tem interesse. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar aqui mesmo, família. Na loja do nosso amigo manteiga. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Tá na cara, família. R$ 21.900,00. Você leva pra casa esse Sandero. 2012 1.0. Completo de tudo. R$ 21.900,00. Mas você leva pra casa essa nave pra sua garagem. Eu vou deixar o contato do homem. Caso a gente interesse, fala que vê pelo canal. É o 986293228. Se interessou, família, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Olha, família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no ferrão da Juna Bezerra essa EcoSport 2005. 1.6 motorização 2005 é o ano. Família, o mesmo tá muito conservado pelo ano, viu? Pra vocês aí que tem interesse em brincar. me pedindo no canal, acabamos de encontrar no ferrão. Olha lá, família. 1.6 motorização 2005 é o ano. Olha lá, família. Dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. Pra vocês aí, família, que tem interesse em brincar no ferrão. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, cara? R$ 19.500. Você leva pra casa. Essa é a EcoSport 1.6. Completa de tudo. 2005 é o ano. Já com ABS, né? ABS. Airbag e ABS. Airbag e ABS, família. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 9... 8577. 8577. 1627. 1627. Família, se interessou? É só chamar o home. Tamo junto e vamo que vamo. Olha, família, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no ferrão da Jana Bezerra. Esse tanque de guerra Fiat Uno 94 1.0. Família, pra vocês aí que tem interesse em brincar e vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no ferrão. 94 é o ano. 1.0 motorização. Olha lá, família. Dá uma atenção no botãozão desse carro. Pra vocês aí, família, que tem interesse em brincar e vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no ferrão. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 6 mil reais, família. Isso mesmo. 6 mil reais. Você leva pra casa. Esse Fiat Uno pra sua garagem. Eu vou deixar o contato, caso é de interesse. Fala que vê pelo canal. Oi, irmão. Qual o contato pro pessoal de casa ligar? É o 98101-9991. Família, se interessou? É só chamar o homem. Tamo junto e vamo que vamo. Família, já deixa o like pra fortalecer o canal. Se inscreve quem não é inscrito pra dar uma moral pra gente, beleza? Tamo aqui. Irmão Marco do Coco já tá por ali representando. Irmão Marco, se chegou no ferrão... Olha lá, família e família aqui, tudo já representando aqui, tomando uma aguinha de coco bacana. Muito obrigado pela consideração aí. Sempre que vem aqui no ferrão da Jana Bezerra, compre um pouquinho gelado e uma água mineral no Irmão Marco. Tamo junto e vamo que vamo. Se gostou do vídeo, deixa o like. Quem é novo e tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer. Tamo isso aqui, todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.